No ato, no agônomo aprendizado por trabalhos sociais. O mar e o fundo do barco rio foi mudado em 16 de junho de 1936. Já somos 36 anos de rendimentos voluntários, voltados aos mais competitivos. Consumo que você é social, voltado na realidade que eu vou chegar, né? Seja, hoje o mundo foi como, quando o mar está a sua casa, o dia é um abraço a você. O mar e o mar, a janta, a janta, a janta e a janta, a janta e a janta. O dia é um problema, a polícia está com você. Atenção, a Mariane, sua mãe está me chamando aqui no palco, tá bom? A Mariane, na história de São Paulo, a gente fala assim, a sua mãe, na verdade, ela está me chamando aqui no palco. Pessoal, olha uma criança na porta do meu pé. É um encontrado, uma criança que entra aqui no palco, uma festa do meu lado. Esse movimento é gerente, me olhou cada imagem. Obrigado.